Fale sobre sua campanha, qual vai ser a sua proposta política, o que o Cabo Friense pode esperar de você na Câmara de Deputados? Primeiro, Alvaro, obrigado pela oportunidade, estou aqui nesse momento muito feliz, não só para mim, mas para toda a comunidade do esporte, do surf, e eu acho que de interesse geral, né? Esse museu é uma obra de arte feita pelo Théo Moraes, e o Vitor Ribas sendo homenageado hoje, a instalação da estátua dele, e eu resumo o turismo, quando a gente pegou, naquele momento, eu resumia muito pela estátua do Leandro do Vitor, totalmente depredada, destruída, tanto o turismo, quando a gente pegou, já há muito turismo depredatório, eu não defino a questão financeira, tem que ser um turismo que não deprede, seja de qualquer classe, se for educado, nós moradores recebemos bem, e eles nos tratam bem também. Então, voltando ao que você falou, eu sou pré-candidato a deputado federal, e a minha proposta, eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo me caracteriza muito pelo esporte, então o meu investimento vai ser muito forte no esporte da região, eu tenho um projeto do Aracir Machado, que eu comecei com o Zé lá atrás, que depois saiu o ginásio, hoje tem a pista que não tem, não tem a piscina, então essa é uma proposta. A Lagoa de Araruama, tentar trazer emendas parlamentares, que hoje um deputado federal tem 16 milhões por ano, que a gente pode trazer para onde a gente quiser, e não precisa ser, vamos dizer que seja o Lula presidente, seja o Bolsonaro presidente, são obrigados a me dar a trazer para a cidade. Essa é a emenda impositiva, isso que me chamou muita atenção, então nós temos a Lagoa, no sentido do transporte dentro da Lagoa, dentro da Lagoa, bacana, bacana. No sentido ambiental de limpeza da Lagoa, que é o patrimônio da região, e também a questão turística dentro da Lagoa. Uma outra coisa que me incomoda muito é o centro de convenções, que desde que eu sou criança se promete. Nós escutamos isso, né? É proposta de toda eleição. Eu vou buscar uma verba que é grande, que resolve um problema, às vezes em um ano, e também as ciclovias regionais. As municipais, o Zé do Pedal, uma hora ele vai arrumar isso tudo aí, mas vamos precisar conectar ao cabo, que toda hora a gente vê bicicletas passando buzos, São Pedro, Tamoes, pelo menos esse nosso quadrado, Buzos, Cabo Fri, Raul do Cabo e São Pedro. Eu acho que aí é a base. Depois, o Estado Rio, né? Eu fui um cara que se foi advogado, eu digo que fui malandro também, sou também não, há 20 anos, já fui da Justiça Federal, me falta uma experiência no Legislativo. No Legislativo. Agora eu acho que eu vou levar toda essa bagagem com entusiasmo, que eu tenho entusiasmo e sou competitivo, embora eu esteja começando lá atrás, pouca gente me conheça, pode ser que o azarão chegue lá na frente. Eu tenho muita convicção de uma eleição futura para deputado federal. Eu sei que você vai ter como base o esporte, né, cara? Principalmente o surf, a natação, essa área náutica, né? E você é uma pessoa muito querida nesse meio. Tizil, o blog é eterno aprendiz, desejo pra você felicidade e vitória na sua campanha. Tá o carro? E eu que agradeço, conto muito com vocês, que vocês são fundamentais, vocês que mais atingem a nossa região. É o Álvaro e outros mais, né? Tem uma turma que atinge muita região e essa é a região essencial pra mim. Muito obrigado. Bem daqui, eu acho que eu tô eleito. O resto eu busco em Barra do Piraí, que eu já morei. Bom Jesus, que eu já fui tabelião lá e hoje tô em Maricá. E morei no Rio, eu acho que vai beliscando aí. E o esporte todo no estado. Eu também sou conhecido no futebol, no futebol de praia, no futebol, na corrida rústica, triato. Eu sou um polivalente. Então eu acho que um pouquinho o pessoal vai me dar um valor. E eu tenho certeza que não vou decepcionar ninguém. Boa sorte, meu amigo. Obrigado, meu irmão.